Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Falando de uma história que o Marlos Viana contou, gente, e eu gosto de contar essas histórias. Quando a gente é fã de alguém, é legal a gente falar dessa pessoa, né? Vamos falar da história da música Ainda Te Amo. Tem gente que se identifica muito com essa música. E essa música era para não ter entrado no DVD, volume 12. E só entrou porque o Marlos Viana tem uma visão lá na frente. Ele é visionário, né? Ele teve essa visão lá na frente que essa música faria sucesso. Ele acreditou. Muita gente não acreditou na música. Ele acreditou porque a música é uma música romântica, uma balada cadenciada. Então, não é uma música badalada, é uma música romântica. É uma música, assim, cadenciada. É uma música lenta, vamos dizer assim. Então, ele acreditou na música Ainda Te Amo. E era para não ter entrado no DVD, volume 12. Ele teve que bater o pé e falar na banda Calcinha Preta na época. Aliás, para saber histórias da banda Calcinha Preta, a época que teve história, essa época que Marlos Viana e Paulinha Abelha participavam da banda Calcinha Preta. E ele teve que bater o pé e falar, não, essa música vai fazer sucesso. E ele teve que falar, ou coloca a música aqui no volume 12, ou eu vou sair da banda. E ele teve que suar muito e colocaram essa música que, para a gente, a gente se remete a quê, gente? A música da Paulinha Abelha cantando com aquele vestido branco, toda novinha, o Marlos Viana. Diga-se de passagem com um terno maior que ele. Mas linda essa música, gente. E aí, ela entrou no volume 12, é sucesso. E se a gente tem hoje guardado no coração do fã, essa música na internet, é graças ao Marlos, né? Que acreditou e falou, não. Ou eu saio da banda, ou vocês colocam essa música aí para rodar no volume 12. E foi colocado, e essa música fez sucesso até hoje. Vamos ouvir o próprio Marlos Viana contando isso, gente. Olha só. As músicas agora mais bonitas que eu tive o prazer de gravar, e pensar que essa música não era para ter entrado no CD da banda Calcinha Preta, volume 12. E só entrou, meu amigo, porque eu fiz uma pressão do nada, viu? Eu falei assim, ó. Ou essa música entra no CD, ou eu saio da banda. Aí o cara colocou essa música a pulso, alegando que essa música não iria fazer sucesso. E olha a música, preste atenção a música que não era para estar no CD, porque muita gente não acreditou nela. Só eu acreditei. Agora eu vou fazer uma música que eu deveria trabalhar na Calcinha Preta, morando em 2004. E eu tive que, praticamente, me ajoelhar para que essa música entrasse no CD. Porque a banda eu falei, naquele dia, que essa música não me faria sucesso. Porque ela era muito romântica, era uma música muito parada. E eu disse, gente, essa música é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi. Então, vamos apostar nela. Eu consegui gravar às seis horas da manhã essa música. Vamos lá, as duas pessoas que se conheceram. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Tá vendo? Essas são as histórias que um artista tão consagrado como o Marlos tem para contar para a gente. Ainda bem que ele bateu o pé. E essa música é uma música dos fãs, né? É uma música que tem milhões de acessos no YouTube e que a gente tem o prazer de entrar no YouTube e ver a Paulinha Abelha cantando tão novinha essa música, né? E depois, muito mais sucesso, né? Ele canta até hoje. As homenagens que ele faz em relação à Paulinha Abelha diz muito essa música, né, gente? Porque essa música aí, olha, era para não ter entrado e às vezes ele canta com emoção, às vezes ele lembra da Paulinha nessa música. Essa música é tudo de bom, realmente. Tá aí, gente, o nosso ídolo e as nossas histórias, as nossas complicidades, né? que a gente tem como artista e que ele tem aí o carinho de passar isso para o fã. Bom, eu acho lindas essas histórias que existem por trás dos bastidores. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto